E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá Vem de volta, de volta, com o pezinho a rolar, abana o teu rabinho, com as mãos no ar Quando ouves o tá, 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 tudo pode acontecer, o som entra no corpo, começas a mexer É bom, é bom, ver o povo a dançar, é bom, é bom, ver o povo a vibrar Com este som, agora quero ver com este som, o povo a mexer E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá Ora vira, vira agora, com as mãozinhas no ar, abana o teu corpinho, estou mesmo a gostar Se for da tua ideia, assim como é da minha, vamos nos encostando, e abanar a cinturinha É bom, é bom, é bom, ver o povo a dançar, é bom, é bom, ver o povo a vibrar Com este som, agora quero ver com este som, o povo a mexer E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha, bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá É bom, é bom, ver o povo a dançar É bom, é bom, ver o povo a vibrar Com este som, agora quero ver com este som O povo a mexer E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá E dá uma voltinha, remexe a cinturinha Bate com as mãozinhas, tá, tá, tá Ta-ta-ta